É muito grande, é? Não fazia dois quilômetros pra cima, não fazia tempo? Nem acho. Ó, o boi... Nós estamos seguindo os bois, só. Daqui a pouco não vai ter jeito de virar aqui. Ó o beijinho! Olha o touro, ó. Se você não sai da frente, eu também não saio. Ele não é touro, é vaca. Ai, Santa Maria.